Você quer ganhar muitos seguidores lá no TikTok? Muita gente tá querendo crescer no TikTok e hoje eu trouxe pra vocês uma técnica que um amigo meu tá usando e ele está conseguindo muitos seguidores. Então se vocês gostam de vídeo como esse, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Essa técnica é muito boa, mas eu acredito que daqui a um tempo ela não vai funcionar mais. Então aproveita. Então a primeira coisa que vocês vão precisar é ter a sua conta principal do TikTok, que é a que você usa, que é a que vocês postam no TikTok. Aí vocês vão criar uma segunda conta. Essa conta não precisa ter o mesmo nome, pode ser nome diferente. A única que os requisitos que você precisa preencher é você ter uma foto de perfil e postar pelo menos um TikTok nessa nova conta. Se você quiser, nem precisa aparecer, você pode fazer um TikTok mais criativo, mas você tem que ter publicado um TikTok nessa conta recém feita. Uma vez que você fez ela, você vai lá e você faz um TikTok na sua conta principal normal e aí você vai nessa conta que você criou e você vai no TikTok, mas não pesquisa. Tipo assim, você já vai estar te seguindo na conta nova. Então você rola o feed até achar o post que você fez. Assim que você achar o post que você fez no feed, você vai e começa a curtir. Então você vai clicando lá no coraçãozinho de like toda hora freneticamente e aí você faz isso por 10 minutos, tá bom? Pode ser 5, pode ser 10, mas eu indico você fazer por 10 minutos. Foi o que ele falou pra mim. E aí uma vez que você faz isso, você está fazendo com que a máquina entende que o seu post que acabou de ser postado está tendo engajamento. E quando você tem engajamento, logo quando você posta no TikTok, o algoritmo entende que o seu TikTok foi bom, que ele agradou várias pessoas e ele passa de recomendar pra mais pessoas, assim, mais pessoas que o normal vai te ver. Então é assim que ele está ganhando muitos seguidores, porque como o algoritmo está indicando ele pra mais pessoas, mais pessoas estão vendo ele, mais pessoas estão seguindo ele e ele já está usando essa técnica há algum tempo. Por isso que eu disse pra vocês que aproveita, vai lá, faz e experimenta, porque a tendência do aplicativo e do algoritmo é ele sacar algumas técnicas pra crescimento. E eu sei, não é fácil pra pessoas anônimas crescerem, então vocês aproveitam essa oportunidade, faz isso enquanto está dando certo. Vocês também podem comentar no seu próprio post, não tem problema você comentar no seu próprio post, então você está engajando. Mas não precisa fazer um comentário aleatório, você pode fazer uma pergunta pra engajar as próximas pessoas que vêem o seu comentário no seu post a te responder. Então, por exemplo, se você estiver dublando uma cena de um filme, você pode ir lá e comentar. Duvido você acertar que filme é esse. Funciona bastante, aí as pessoas começam a responder qual que é o filme. Então, você vê que você fez o primeiro comentário, que já é pro algoritmo um engajamento, e você ainda com esse comentário está estimulando outras pessoas a comentar no seu post. E tudo isso vai te favorecer a aparecer pra mais pessoas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva e compartilhe com alguém que queira crescer no TikTok. Lembrando que está tendo vídeo todos os dias aqui no canal. E até o próximo vídeo.